Isadora, empenho total do governo do estado, da regional de saúde de Pedreiras, trazendo mais agilidade na entrega dessas vacinas. Fale pra gente a respeito dessa nova remessa que chega hoje aqui a cidade de Pedreiras. Hoje está chegando pra gente a AstraZeneca e a Coronavac para os 13 municípios, primeira dose. 8% dessas doses da AstraZeneca é destinada ainda aos profissionais de saúde, que não é só na rede pública, tem rede privada também, que tem pra tomar. E 100% para o público de 89 a 85 anos. A Coronavac vai ser destinada 100% aos idosos de 79 anos, de 85 a 79 anos. Como é que está sendo essa interação entre o governo do estado, a regional de saúde e as secretarias municipais? Nós temos uma parceria, a gente fala que a regional está aqui para ser parceira de todos os municípios. Então hoje, recebendo essas vacinas, nós já vamos tentar ver se conseguimos entregar para os 13 municípios ainda hoje. Porque como estamos em campanha, não tem hora para receber nem para entregar. Isadora, as vacinas estão chegando, a questão das prioridades também estão se alargando cada vez mais, chegando mais à população, mas os cuidados necessários em prevenção também é fundamental a essa altura do campeonato. Com certeza. Tomar vacina é prevenir. Não significa que a pessoa que toma vacina não vai pegar o vírus. Pode ser contaminado pelo Covid-19. Porém, as sequelas, o que a pessoa vai se tornar um paciente assintomático, vamos dizer assim. Continua as mesmas regras, higienização das mãos, uso de máscara obrigatório, respeite o distanciamento, tanto dos seus familiares como ambiente de trabalho. Tem que respeitar isso aí e usar máscara, porque o melhor remédio é a prevenção. Fale para a gente sobre esse trabalho que vem sendo realizado aqui na região Médio Mearim, que é a entrega dessas vacinas de combate à Covid-19. Boa tarde. A Secretaria de Estado da Saúde, com o governo do Maranhão, assim que nós recebemos do Ministério da Saúde, a determinação do governador é imediatamente entregar. Essas vacinas chegaram ontem do Ministério da Saúde, passamos a noite separando e estão trazendo a AstraZeneca, que é a primeira dose para profissionais de saúde, para idosos de 80 a 84 anos e a Coronavac, que é de 75 a 79 anos, de todos os municípios da região. A Unidade Regional de Saúde tem, por determinação, assim que receber, entregar logo para todos. Pedreiras, como é o município sede, já recebe hoje, se quiser começar a vacinar hoje à tarde, já pode fazer isso. Os municípios circunvizinhos também e os outros municípios, a determinação é entregar ainda hoje, nem que chegue 9, 10 horas, porque elas têm um tempo determinado de conservação e a determinação é entregar o mais rápido possível. Nós não colocamos dificuldade, nós temos o apoio da Secretaria de Segurança através do Grupo Tático Aéreo, que faz essa logística, nós temos outras reuniões hoje recebendo também, então o governo do Estado determina, a Secretaria de Saúde executa todas essas entregas imediatamente. Mas as classes ainda continuam como prioridade? Profissionais de saúde, 100% dos restantes, 8% dos profissionais de saúde que ainda faltam vacinar, que vão vacinar com a AstraZeneca e agora a gente começa a diminuir a faixa etária, de 80 a 84 anos e de 75 a 79 anos. Então nós temos hoje uma diminuição, a partir de 76 anos a pessoa já começa a ser vacinada. Isso é do plano, do plano nacional, que é o plano estadual também, e o próprio plano municipal, ele segue esses planos. Então os próprios municípios já estão preparados, eles vão chamar esses beneficiários para essas doses. Lembrando que essa é a primeira dose da Coronavac, a segunda está garantida, daqui a 15 dias mais ou menos a gente retorna para entregar essa segunda dose, e a AstraZeneca porque é um tempo maior para a segunda dose, são 12 semanas, ou seja, praticamente 3 meses, e daqui a mais ou menos uns 2 meses e meio a gente vem entregar a segunda dose dessas pessoas. O que dizer a população nesse momento tão difícil, haja vista que ainda não existe vacina para toda a população? Continuar com as medidas, as medidas de prevenção, as medidas higiênicas, é o uso de máscara, a higiene das mãos, é distanciamento social, fazer o mais, quanto mais prevenir melhor, que por enquanto ainda nas outras faixas etárias ainda é a melhor solução que nós temos, é a prevenção. A partir do momento que a gente faz isso, nós estamos numa segunda onda já, estamos notando isso, nós já temos regiões do Maranhão com um aumento, um aumento muito grande dos casos, e esses pacientes que estão sendo acometidos dessa nova onda é muito mais grave. Então nós temos óbitos, aumenta o número de óbitos, e nós não queremos isso para a nossa população, nós queremos preservar a nossa população maranhense e principalmente da região de Pedreiras.